A sigla também pedia uma multa à campanha do petista. No parecer, os ministros consideraram que não há ir até às 7 horas da noite. O palpite mínimo custa R$ 4,50. O sorteio será realizado às 8 horas da noite no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. No horário de Brasília, meia-noite e 33. Repórter CDN, as principais notícias do dia, a cada meia-hora.